A Pico falou que bom, quero pegar também Desculpa falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém E você gosta de legal, quer pegar também A dinheiro que se faz do sábado é o seu tipo, não vem que não vem Olha, meu povo me dá calor Pode nos abogar e ficar a vontade, pode brincar do que quiser comigo Quatro paredes é intimidade, é leite compensando tudo Então, me fale então, eu não aceito não, só quero que não fale não Não, não, me fale não, eu não aceito não A Pico falou que bom, quero pegar também Desculpa falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém E você gosta de legal, quer pegar também A dinheiro que se faz do sábado é o seu tipo, não vem que não vem E a hora que ele é que ele falou Olha, meu povo me dá calor Não fale assim pra mim, sei que você gosta Pode brincar, pode brincar, pode brincar, pode brincar, pode brincar, pode brincar o que quiser Mas se paredes é intimidade, é leite compensando tudo E não, me fale não, eu não aceito não, só quero ouvir no mar E não, 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 me fale não, eu não aceito não, só quero ouvir no mar E não, 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 eu não aceito não, só quero ouvir no mar E não, 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 me fale não, eu não aceito não, só quero ouvir no mar E não, 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 Pode de um sábado ficar à vontade Pode brincar do que quiser Quatro paredes, falou DJ É leite com leçado do E não, galera vai dar uma paradinha rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta E não, me fale não Eu não aceito não Só quero ouvir o nome E não, não, não Me fale não Aqui no banheiro faz um pipi Não, não, não Me fale não Eu não aceito não Só quero ouvir o nome Quem gostou faz barulho